Agora que eu tô solteiro, voltei com a putaria Agora que eu tô solteiro, voltei com a putaria Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô saidestino Doido pra contra o Evertozinho Candestino É DJ moleque! Trajado de lacostu, bloco para o port Muziu na bandoleira, formando armada forte Aqui no baile, putaria pode Aqui no baile funk, putaria forte O DJ vai te chamar, pra fazer o fode, fode A Riefi vai te chamar, pra fazer o fode, fode Vou voltar pro cabaré também pra casa de massagem Vou comer todas as coisas que tiver nessa cidade Vou voltar pro cabaré também pra casa de massagem Vou comer todas as putas que tiver nessa cidade Vou comer todas as putas que tiver, né, ó DJ Ronaldo Marezia De Castanhal para o Pará Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido pra encontrar o eventozinho clandestino Doido pra encontrar o eventozinho clandestino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido pra encontrar o eventozinho clandestino Doido pra encontrar o eventozinho clandestino É DJ, moleque, pão! Trajado de la costa, bloco para o porte Fuzil na bandoleira, tomando nada forte Aqui no baile, putaria forte Aqui no baile funk, putaria forte O DJ vai te chamar, pra fazer o fode, fode A Riefi vai te chamar, pra fazer o fode, fode Vou voltar pro cabaré também pra casa de massagem Vou comer todas as putas que tiver nessa cidade Vou voltar pro cabaré também pra casa de massagem Vou comer todas as putas que tiver nessa cidade Vou comer todas as putas que tiver, né, ó DJ Ronaldo Marezia De Castanhal para o Pará